O Superior Tribunal de Justiça vai até escolas do DF para conscientizar professores sobre práticas respeitosas e não violentas de educação. Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Agora imagina se esse professor acredita e investe nos potenciais físicos, mentais, emocionais e sociais dessa criança. O projeto STJ nas escolas busca exatamente isso, conscientizar os professores sobre práticas respeitosas e não violentas de educação que tenham respaldo científico e estejam atentas às fases de desenvolvimento infantil. O projeto STJ nas escolas faz parte de ações do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e consiste em um acordo de cooperação nacional com o objetivo de fortalecer as instituições públicas voltadas à garantia e à proteção dos direitos da criança, principalmente nos primeiros seis anos de vida. A pediatra do Serviço Integrado de Saúde do STJ, Juliana Felizola, destaca a importância da proteção à primeira infância. Existe esse abismo entre o que é de fato praticado, tanto nos lares quanto nas escolas. A gente ainda vê muitos castigos, punições, tira-recreio, cantinho do pensamento, mural de mau comportamento nas escolas e são formas de violência contra a criança. Então, o nosso objetivo é realmente essa busca de lutar em defesa das crianças, agindo nas principais fontes de cuidar da criança. O Centro de Educação Infantil 1 de São Sebastião, cidade a uns 20 quilômetros de Brasília, foi o escolhido para receber a primeira edição do projeto. A escola tem cerca de 450 alunos. As palestrantes fizeram diversas dinâmicas com as professoras do Centro Educacional, para esclarecer sobre os diferentes comportamentos dos alunos em sala de aula e a melhor postura diante de cada situação. É o que explica a servidora da Comissão da Primeira Infância do STJ, Érica Gomidi. A conexão é o início de tudo para uma educação respeitosa. A gente tende a querer dar sermão, falar demais, explicar demais coisas que a criança ainda não consegue entender. Então, conexão é olhar no olhinho dela, abaixar na altura dela, tentar entender o que está por trás desse comportamento, o que essa criança está precisando. Quando eu entendo isso e eu atendo essa necessidade da criança, ela vai se comportar melhor. As reflexões compartilhadas aqui ajudam essas educadoras a conduzirem melhor o dia a dia da sala de aula, como elogia a diretora do Centro Educacional, Cleide Souza. Nós sozinhas não vamos conseguir, né? Então, todo tipo de parceria em prol da infância, em prol da criança, ela é importante, né? E eu acho que de diferentes setores só vem agregar mesmo, né? E a fala de hoje eu acho que foi enriquecer na nossa formação, trazer uma proposta diferenciada com as crianças, um olhar mais sensível, um olhar atento. A professora da escola de São Sebastião, Dominique Saldanha, concorda. O que a gente aprende, aprende e revê hoje, vem como um momento de respira. Tem essas possibilidades que vocês talvez já conheçam e que vamos tentar aplicar e vamos tentar voltar aos poucos. Então, eu acho que vem como essa parte de acalento mesmo e de tentar cuidar da gente também. Mas não foram só as professoras que receberam as dicas. Os pais dos alunos também. Aos poucos, eles foram tomando os lugares no pátio do colégio para acompanhar o workshop. Socorro! Meu filho não me obedece. O primeiro passo da oficina foi reconhecer os traumas causados nesses pais enquanto eles ainda eram crianças. Você sofreu alguma punição, qualquer que seja, por algum comportamento seu da infância? A Keila Faria, assistente social que ministra a oficina de proteção ao corpo no projeto, explica como essas experiências afetam a vida adulta. As experiências diversas na infância, elas mudam os caminhos de conexões cerebrais e mudam os comportamentos. Eu recebo crianças, essas vezes, que passaram por traumas, experiências difíceis. Elas vêm com comportamento agressivo, com muito medo, com falta de confiança nas outras pessoas. Isso reverbera na vida adulta. Após esse momento, os participantes tiveram ideia de como ocorre o desenvolvimento emocional da criança e também foram passadas formas de ensinar os pequenos a protegerem o próprio corpo. Aos poucos, os pais e mães presentes foram compreendendo os comportamentos deles e principalmente dos filhos para, assim, entenderem os motivos por trás de cada atitude e saberem lidar com ela. A Ercília Magalhães é uma delas. Foi bem interessante, bem legal, porque eu tenho duas crianças de 4 e 7 anos e, às vezes, eu fico bem estressada e eu grito mesmo e eu acho que é uma coisa a se pensar, né? Antes de começar a gritar, a gente parar um pouco e, nossa, eu ouvi isso na reunião e eu vou tentar trabalhar isso no dia a dia. A Ingrid Vieira diz que já tenta ser uma mãe calma. Mesmo assim, as dicas passadas no workshop vão ajudar em muitas situações em casa. Eu sempre falei que quando eu fosse mãe ia fazer tudo diferente e com essa explicação ajudou mais ainda. O que você vai receber o processo de dezembro? O que você vai receber o processo de dezembro? A Ingrid Vieira diz que jáOME